Ele é o socorro e o seu escudo Você, que tem meu Deus Com o fim do Senhor Ele é o socorro e o seu escudo O Senhor, lembre-se de nós E nos abençoará Abençoará todos os animistas Abençoará os outros dedos Abençoará os que tem meu Senhor Do menor ao maior Do que o Senhor nos explique Vocês e os seus filhos Sejam vocês Abençoados pelo Senhor Que fez o céu e a terra Os mais altos céus Pertencem ao Senhor Mas a terra Ele cumpriu ao homem Os mortos Não ouviu o Senhor Não ouviu o Senhor Nem muitos filhos Sejam os lentes Mas o Senhor Vem te ver o nome de Deus Aleluia Seja glória Que foi aceito Aleluia E nos com a sua fraterna Música Poderoso, brilhante, é o chagalho O Deus do impossível, ainda invisível Posso crer o Seu artigo Minha dor de céus até vai amar Se importa em me ajudar E se é perdoe o santo, com o seu grau e o seu poder Não me falo assim, Senhor Antes que eu fale, nos apureces, meu amor Deus me responde, Deus me vê Deus em milagres eu posso ter Não me falo assim, Senhor Antes que eu fale, nos apureces, meu amor Deus me responde, Deus me vê Deus em milagres eu posso ter Não me falo assim, Senhor Deus me responde, Deus me responde, Deus me responde O nosso Deus, o Deus grande esta terra O Deus impossível, ainda é impossível Posso ter o Seu agir Que é do céu, da terra e do mar Se encorda em me ajudar Que seja o condicionante, o seu lugar Se encorda em me ajudar Não se encorda em me ajudar Se encorda em me ajudar Deus me responde, Deus me vê Deus me abri, eu posso crer Não se encorda em me ajudar Não se encorda em me ajudar Não se encorda em me ajudar Se encorda em me ajudar Se encorda em me ajudar Deus me responde, Deus me vê Deus me responde, Deus me responde Deus me responde, Deus me responde Deus me responde, Deus me responde Maravilhoso, maravilhoso Forte e reino, forte e reino Só o Senhor é Deus Te nomeizamos, te nomeizamos Não é igual, não é igual Não é igual, não é igual Não é igual Não é igual, não é igual Não é igual, não é igual Só o Senhor é Deus Te nomeizamos, te nomeizamos Só o Senhor é Deus E a sua luz Só o Senhor é Deus Música Só o Senhor é Deus E a sua luz Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Sintonizando Não há o que falar Sintonizando Resolverando